Temazinho curioso que pode aparecer na sua prova. Afinal, o golpe do baú é ou não crime? A resposta, crianças, é depende. Depende de que, macho véi? Depende da idade da vítima do golpe do baú. Para ficar mais claro aqui, vamos criar, vamos elucidar uma situação meramente hipotética para vocês visualizarem a hipótese. Imagine só que eu tenho o João. João tem 55 anos de idade. Bem de vida, patrimônio constituído, dinheiro guardado em banco. E conhece Ana, 20 anos de idade. João e Ana se amancebam. João e Ana vão morar juntos. Passam a manter uma relação íntima de afeto tendente à estabilidade. Consequentemente, passam a ser considerados pelo direito penal como cônjuges. João está apaixonado por Ana. E Ana está apaixonada pela grana de João. O que é que Ana faz? Ana começa a desviar dinheiro de João, subtrair dinheiro da conta corrente dele, fazer empréstimo no nome dele, comprar coisa fiada para ele pagar. E acaba deixando o João liso, liso desse de você jogar um gato e o gato não tem onde se segurar. Quando o Caba não tem mais nada, quando o Caba não tem mais uma macaúba chupada para jogar na cabeça de um soninho, Ana vira para João e diz, não te quero mais. E João diz, por quê? E Ana diz, porque você está liso. E João diz, e você não me amava? Ela disse, nunca te amei, nunca te quis, só quero o teu dinheiro. Isso é golpe do baú. O que é que o direito penal pode fazer com essa moça? Nada. Oxi, Giovanni, nada. Ela não deu um golpe? Deu. Ela não praticou furto? Praticou. Não praticou apropriação indébita? Muito provavelmente. E não pode fazer nada? Não. Porque ela se beneficia de excusa penal absolutória. Nos termos do artigo 181, inciso 1 do Código Penal, que diz, é isento de pena quem pratica crime patrimonial em detrimento de cônjuge, na constância da sociedade conjugal. Lembrando que o STJ já deixou bem claro que esse conceito de cônjuge independe de casamento ou contrato formal de união estável. Logo, nessa situação, o golpe do baú ficou em soço. Mas vamos mudar um pouquinho o exemplo. Imagine só que Beto, 60 anos de idade, conheceu Maria, 30 anos de idade. Beto se apaixonou por Maria e Maria se apaixonou pelo dinheiro de Beto. Praticou a mesma conduta, deixou Beto liso, tirou tudo que ele tinha. E depois disse que não o queria mais. Nesse caso, se Maria incorreu em crime, ela pode ser punida? Pode! Maria deu o golpe do baú e, nesse caso, ela pode ser punida. Oxe, macho véi! Por que? Não é excusa absolutória? Nesse caso, não. Artigo 183 do Código Penal Brasileiro, no seu inciso 3. Não existem excusas absolutórias para os crimes patrimoniais, dentre outras hipóteses, se a vítima é idosa, se a vítima tem 60 anos ou mais. Traduzindo, então, o golpe do baú, quando a vítima tem menos de 60 anos, não é objeto de tutela penal. O golpe do baú, se a vítima foi idosa, o direito penal pode se manifestar. Pegaram o bisu?